Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o cara ou o cara Muito bom. Então, você quer que você tenha um dedo em um dos jovens. Oi, bom. Como é que você está aqui? Alhamdulillah. Quem é que você fala? Ftuma. Você já está em Ftuma. Não é em todos. Eu vou te dar a palavra para você. Baraka-Allah com você. Eu sou um pacification. Eu falei que as filhas que estão no trabalho. D justice, é por aí. O pessoal, eu falo 5 mil. E os jovens todos estão chegando a lugar lá. E estão todos eles estão chegando ao dia. E eles estão chegando ao dia antes do de o dia. Eu sou unido. Eu sou uma filha, para fazer um trabalho feliz. Ou para fazer um bom? Eu sou uma filha. Eu sou um filho? Eu sou um filho para fazer um trabalho feliz. Ou para fazer um bom? O que é isso? É uma coisa importante. Eu gostaria de ter uma observação do primeiro e do primeiro e do terceiro. Estamos vendo que a relação e a relação 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 entre esses Hum hum. Então, se você está fazendo um rio, você tem 10 minutos. Você está comendo tudo. Hum hum. Hum hum. Eu falei para você, a mãe, você vai olhar para você. Mas você vai ver ela para você. Então, eu vou falar. Hum. Ok. Sim, 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 sim. 4. Para quem se conheça, devemos ver se o que você não gosta. Se abre se abre. 5. Para quem se consegue. 6. Para quem se conhece. 9. Para quem se conhece. 10. Para quem se conhece, os nossos amigos, há igrejantes para brantar com as pessoas. 11. Para quem se conhece o dinheiro, só para quem é conhece o dinheiro. O que você quer fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se Mas o assunto está mais forte O que ele vai dizer que ele vai mais forte é que ele vai ao seu lado Você é um homem que deve ser uma cria-cadua Mas não se pode a gente ser um homem que você tem um homem A gente tem um homem que lê a gente Um homem que tem um homem com um homem E isso não é apenas um homem que você tem um homem que você tem Mas também um homem que tem um homem que tem Nós fizemos uma nova vida De uma família que nós fizemos uma nova vida E fazemos uma nova vida Nós devemos nos reforçarmos para ver com eles Não é para que eles goste. Então o que é a ideia sobre o evangelista? O evangelista é o que a gente tápetto ao evangelista, deixámos ele um evangelista para Coletá, Mas a gente tá havendo o evangelista. E quando elesmataram o evangelista, A gente vai estar vomitando uma dança. Eles vão olhar e fazer todos os evangelistas. Mas nasciam, Então, eles votarem o evangelista Los evangelistas estão falando unha senhora Seus depois da unha vamos dar uma coisa para fazer uma coisa Por que a gente teve um que varia particularmente com as variadas com as variadas ou seja, para nunca você próprio a pessoa que eu quero se realmente enfiar e vintes ou seja, E aí E aí E aí E dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Altyazı M.K. Amém.